Olá, eu sou a Cláudia, professora do Graciosa. Venho aqui te convidar para fazermos uma aula juntos de hidroginástica adaptada a nível básico. Vem comigo? Para a aula de hoje, nós vamos precisar ou de uma cadeira, ela pode ser mais baixa, como é a minha. Se você tiver uma escada, um degrau na sua casa, também dá para trabalhar de uma forma bem bacana e segura. Nossa aula hoje é em fazer em membros inferiores e glúteos. Vamos começar pelo aquecimento, então. Elevação da perna, flexão do quadril, encosta o pé na cadeira ou no seu degrau, mantendo a sua coluna retinha, seu abdômen bem contraído e o pé inteiro apoiado no chão, pessoal. Não pode ficar em ponta de pé, hein? Vamos lá, então. Se a cadeira for muito alta, usa o degrau. O importante é fazer aula comigo. Vamos lá. Coloca o braço junto, vai alternando braço e perna agora. Agora. Sobe essa perna. Isso. Os dois braços. Pontinha dos dedos para cima. Vai mudar a posição dos braços. Vai descer. Fecha a mão embaixo da sua coxa. Vai no seu ritmo. Mais um pouquinho. Ok. Fecha o braço lá atrás. Une as suas escápulas. Faz a contração. Une as mãos atrás. Vai mudar. Empurra. Palma da mão voltada para trás. Vamos acelerar um pouquinho mais. Capricha. Isso. Empurra. Estende os cotovelos. Dois toques na cadeira. Dois. Dois. E dois. Um. Dois. Um. E dois. Um. Dois. Um. Dois. Vai repetir. Parou. Perna direita. Só uma perna agora. Rápida essa perna. Tem que apoiar o pé no degrau ou na cadeira. Lembra disso. Forte. Bem rapidinha essa perna. Mantenha a postura. Não deixe esse ombro cair de jeito nenhum. Troca a outra perna. Perna esquerda. E vamos. alonga a perna para trás. Empurra. Isso. E agora bem rapidinho. Se você conseguir saltitar. Acelera. Fecha. O pé lá. Empurra. Fecha o braço atrás. Só perna direita. Apoia. Mais cinco. Três. Dois. Um. Troca. Troca a perna. Alonga. Movimento os braços. Acelera um pouquinho mais. Mais três. Dois. Ok. Pega a sua aguinha. Hidrata. Ótimo. Agora você vai pegar a sua cadeira. e vai virar o encosto da cadeira para você. Tem que ser uma cadeira bem firme. Você vai segurar no encosto. Vai girar o seu pé para fora. O outro pé fica voltado para frente. E vai fazer o trabalho de abdução do quadril. Vai estender. E vai voltar. O quadril, pessoal. Voltado para o encosto da cadeira. Não pode girar, tá? É só o pé e a perna. Segura lá. E você não vai fazer esse movimento. É só a perna para que faça a contração do glúteo. Contrai e relaxa. Preparados? Foi. Lá atrás. Sente contrair o glúteo agora. Segura. Isso. Mantenha o seu abdômen bem contraído. Postura. Contrai. Tudo bem aí? Alô. Sente que contrai bem. Se você tiver dificuldade em fazer com o pé abduzido, que você faz com o pé normal. Não tem problema nenhum. Mais um pouquinho. Ótimo. Troca a sua perna. Mesmo movimento. Empurra. Mantenha a postura. Sente acionar a musculatura do glúteo. Vai lá atrás até fazer a contração. E volta. Ok. Vamos para a musculatura adutora. Parte interna da nossa coxa. Mantém as mãos no encosto da sua cadeira. Agora você vai fazer o movimento para fora e para dentro. Esse movimento para dentro, você vai passar na linha do seu pé de apoio. Para que essa musculatura adutora, ela seja exigida bastante. Tudo bem? Preparados? Trinta segundinhos. Foi. Isso. Presta atenção que ela tem que passar. Isso. Força. Ótimo. Mais cinco segundinhos. Ok. Troca a sua perna. Dá uma relaxadinha. Arruma a sua postura. Preparados? Começou. Relaxa. Lembra do abdômen. Não pode relaxar. Isso. Mais dez segundos. Capricha agora. Agora. Vamos fazer um agachamento normal, mantendo os nossos pés paralelos. Vamos projetar o bumbum lá atrás, como se fôssemos sentar na cadeira. Então, nós vamos agachar, volta e eleva a perna. Alternando uma vez a perna direita, a outra perna esquerda. Tudo bem? Entenderam? Vamos começar, então? Foi. Abaixa. Volta. Com muito cuidado. Sobe devagar. Presta atenção nos seus joelhos. Eles não podem fechar na hora do seu agachamento. Vai lá atrás. Isso. Subiu. Vamos fazer mais oito repetições desse. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ótimo. Agora, nós vamos inclinar o nosso tronco. Nós vamos fazer flexão, joelho e extensão. Se você tiver dificuldade ou alguma limitação, eu peço para que você faça a flexão com a ponta do seu pé apoiando no chão. Se você estiver mais preparado, o nível um pouquinho mais forte, você faz o movimento direto. Trinta segundinhos em cada perna. Vamos ver se a gente consegue. Preparados? Dois. 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 Se estiver difícil, apoia o seu pé lá no chão. Não tem problema. Contraia o seu abdômen. Dois. 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 Muito bom. Força nessa perna de apoio. Veja como o seu glúteo é exigido. Cinco segundos. Passa rápido. Ok. Relaxa um pouquinho. E vamos para o outro lado. Postura. Inclina. Foi lá. Alonga. Faz a flexão. Cuida da sua postura. Ótimo. Mantenha esse ritmo. Junto comigo. Olha para baixo. Mais um pouquinho. Perfeito. Muito bom. Você pode repetir aí na sua casa mais uma vez essa série. Vai ser bem melhor do que fazer uma série única. Tudo bem? Vamos para o nosso alongamento. Ai, como é bom, né? Vamos sentar um pouquinho. Vamos descansar. Vai estender a sua perna lá na frente. Você vai descer em direção à perna. Como se fosse pegar na pontinha do pé e solta o seu pescoço. Alonga. Puxa a ponta do seu pé. Ótimo. Troca a perna. Fica sentado mais na pontinha da cadeira agora. Desceu. Se você não conseguir pegar na ponta do pé, não tem problema. Segura na sua perna. O importante é sentir alongar esse posterior da sua perna. Coxa. Isso. Volta. Agora, você vai colocar o bumbum bem atrás. Vai encostar a sua coluna lá no encosto da sua cadeira. Vai entrelaçar as suas mãos atrás. E vai alongar. Alonga. Sente alongar a peitoral. Ótimo. Sustenta lá mais um pouquinho. Isso. Agora, você vai girar. Gira. Segura com a mão na coxa. Segura aqui na lateral da sua cadeira. E olha por cima do seu ombro, lá para trás. Mantendo a sua postura. Gira para o outro lado. Cresce. Sobe a sua coluna. Ok. Alonga o seu braço. Coloca a mão lá nas suas costas. Troca o braço. Desceu. Desceu. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada. E até a próxima. Que bom que você me acompanhou até o final. Muito obrigada. Te espero na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.